Se torna vítima de mau atendimento, sobre isso que a gente vai falar agora de negligência, que é quando o médico deixa de cumprir suas tarefas e coloca em risco a saúde do paciente. Dona Odília caminha com dificuldade. Uma lesão não tratada no tornozelo esquerdo a obriga a andar quase arrastando a perna. Ela se machucou em uma queda no meio da rua no mês de dezembro. Foi ao médico, mas o profissional disse que não era nada. Se ele tivesse pedido para injessar meu pé, meu pé já era para estar sarando, era para eu estar começando a trabalhar já, né? Mas ele não me encaminhou para o outro pé disso, ele não fez nada, por causa que ele falou que meu pé não estava quebrado. A Dona Odília procurou o posto de saúde logo depois, um dia depois do acidente, no dia 21 de dezembro. Ao ser atendida lá no pronto atendimento sul, que fica na Ureni 2, o profissional, além de dizer que não tinha nada errado com o pé dela, ainda errou aqui na ficha de atendimento o pé lesionado da paciente. Aqui diz, pé direito. Na verdade, o pé machucado da Dona Odília é o esquerdo. Está tudo registrado na ficha de atendimento que ela só conseguiu graças ao INSS. Exames de raio-x feitos a pedido de outro médico mostraram que o pé estava realmente quebrado. Um laudo atesta a lesão. Ela foi encaminhada ao ortopedista, mas só conseguiu a consulta quatro meses depois. Ele pediu o encaminhamento para o ortopedista, né? Com urgência, só que essa urgência veio chegar só depois de quatro meses. A dona de casa foi atendida nesta unidade, a UPA Sul. A direção da unidade e o médico citado não falam sobre o assunto. A Secretaria de Saúde do município enviou nota dizendo que vai apurar a conduta do médico e aplicar as medidas cabíveis. Dona Odília pensa em fazer uma denúncia contra o profissional. O paciente vítima de erro ou negligência médica pode procurar a justiça através da defensoria pública. Havendo indícios relevantes de um possível erro médico, o secretário da parte é oficiado, bem como o conselho regional competente, para uma apuração inicialmente administrativa. Dependendo da situação, pode haver até uma responsabilização criminal. Mas a responsabilização civil é a mais comum e, obviamente, isso depende de um contraditório. É ajuizado uma ação judicial e o processo é todo instruído, onde é oportunizado ao médico, supostamente faltoso, o exercício da ampla defesa. O Ministério Público também atua em casos em que a saúde pública é falha. Se for uma questão de lesão, se for culpa, uma negligência, uma imprudência, tudo, também através de ação penal ele pode vir a responder. Além da justiça comum, o Conselho Regional de Medicina também pode ser acionado. A punição para infrações ético-disciplinares pode ir de uma simples advertência até a perda do registro profissional. Aqui é um órgão que vai ver a conduta profissional do ponto de vista ético. Nós protegemos a medicina eticamente. Então aqui é uma situação em que o médico vai ser avaliado se ele promoveu algum defeito ético na sua profissão. É importante também que o paciente que sentia que foi vítima de negligência registre um boletim de ocorrência na delegacia. O atendimento da dona Odília, que você viu na reportagem, vai ser remarcado pela Secretaria de Saúde de Palmas, que não informou ainda a data para esse procedimento.